Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, estou diretamente aqui da cidade de Forra Iguaçu e agora no começo do ano, vamos desmontar a árvore de Natal e está aqui os presentes de Natal de minha mãe vou mostrar para vocês as curiosidades, mas aqui é Leandro Tambeli, vamos deixando esse like, compartilhando o vídeo aqui, comprei dois presentes para mamãe, dois não, comprei dois presentes e uns mínimos aqui ó, essa luzinha de discoteca, ela ama, uma vez ela estava com uma iluminação dessa, ela chorou tanto lembrando os tempos que ela trabalhava na loja, na casa de cultura, que eu tinha uma casa de cultura e elas no fim de semana faziam as discotecas, as tertúlias, qualquer dia eu vou mostrar para vocês as músicas de mamãe ela tem um pendrive que ela escolheu 150 canções, a coisa mais linda da época da discoteca, quem de vocês é que gosta de discoteca, me chama no WhatsApp que eu vou mostrar para vocês as músicas que minha mãe selecionava, como era top, e olha só que coisa legal, então deixa esse like e compartilha o vídeo né, então Natal, você já sabe né, muita gente fazendo compra no Paraguai, não tinha condições da gente tá fazendo compra no período de Natal e fazendo vídeo, mas eu não podia deixar nunca de presentar a minha mãe, claro que eu fui comprar meu presente de Natal da minha mãe na casa de ser, faz mais de 10 anos que ela não recebe um perfume, ela gosta muito de perfume e ela tinha né, nos tempos que ela trabalhava, ela sempre comprava um perfume bacana, e eu presenteei a minha mãe esse ano com um perfume né, porque eu resolvi comprar no começo do ano, porque além dos descontes das ofertas né, a casa de ser para mim é uma casa de referência, então além de ser perfumes originais, é onde tem um melhor preço, então eu comprei para a mamãe um parfum de 100ml, é esse aqui que tem até um códigozinho assim de barra, tem esses liseiros, um perfume original, na casa Nisseira, é um presente para minha mãe, ela queria muito esse perfume, ela via as velhas, caso de uma aluna mulher né, da Julia Robson, que ela gosta muito do, da propaganda desse perfume, uma vez eu trouxe para ela sentir o aroma desse perfume e ela sempre me comentava, quando eu vou comprar esse perfume? aí eu resolvi trazer esse presente para minha mãe, que eu amo tanto, lá via as velhas, quem for ao Paraguai, a dica de perfume minha é essa ó, lá via as velhas da Lacombe, e outro mimo que eu comprei para a mamãe, foi uma lata de biscoitos, amanteigado, porque quando ela vinha comigo para o Paraguai, quando eu era mais jovem, porque eu vinha muito para a Argentina e para o Paraguai com ela, tem até umas fotos da gente na Argentina, aí está aqui ó, uma lata de biscoitos, amanteigados, que ela sempre comprava na viagem, essas latas de biscoitos, então ela gosta muito, isso é um presente que eu estou dando, claro que ela não vai poder comer muita amanteigada, por causa do tratamento dela, mas uns dois ou três, um chazinho né, não vai incomodar, essa lata vai durar muito né, porque a lata é bem grandona, e eu tinha que trazer esses mimo para a mamãe, aqui a árvore de Natal ó, bem bonita, e uma coisa que a gente faz sempre no tratamento de quem é vitimado de AVC, é ficar utilizando da memória né, da recordações, então eu comprei dois baralhos para ela, esse eu comprei na Casa China, Shopping China, ó, dois baralhos, estão vendo? O que é que tem de diferencial nesse baralho? Esse baralho, as cartas, são lindíssimas, e como ela gosta de coisas lúdicas né, bonita, belas né, bem diferenciada, eu vou tirar umas cartas para mostrar para vocês, olha como são lindas as cartas desse baralho, são todas assim ó, são todas douradas, olha que coisa linda, vocês estão vendo, são todas umas lâminas de metal, e bem leve, eu achei interessante, porque são leves ó, e é bem bonito né, então esse baralho, eu comprei dois jogos de baralho desse para ela, para ela jogar paciência, para ela testar memória, porque a gente jogava muito dominó, compramos aquele dominó de osso, que vende no Paraguai, mas as vezes eu saio e ela está sozinha, então ela pode jogar paciência, para ficar ativando o lado de memória de minha mãe, então, sempre que eu vou buscar um presente para minha mãe, eu sempre também trago alguma coisa bem funcional para o tratamento dela, e esse ano eu escolhi os baralhos, mas não queria um baralho comum, queria um baralho mais elegante, que incentivasse ela a desenvolver a memória né, é um baralho muito bonito, observem, ele vem nessa caixinha, e ele foi comprado no Shopping China, a lata de biscoito foi comprada na La Petisqueira, que é uma loja que tem no Shopping Paris, e a sacola do biscoito eu pedi na Casa Nissei, de presente, uma sacola para poder botar de presente, e quando você compra o perfume na Casa Nissei, pede para presente, ele manda a sacolinha com lacinho, e você bota o adesivo para presentear, então eu vou botar aqui o adesivo, ele me deu um adesivo da Casa Nissei, eu vou colocar o adesivo, para fechar aqui a embalagem de presente da mamãe, que a gente coloca o adesivozinho aqui, e ó, fecha e pronto, então esse é o meu presente de Natal para minha mãe.